E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de MMORPG Tycoon 2. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like. Se é muito importante, não esqueça também de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos seriam demais mesmo aqui no canal. E bem, estamos aqui logando o nosso joguinho maravilhoso aqui, que inclusive agora estamos com um bocado de grana, não é mesmo? Bem, no último episódio a gente botou as microtransações no jogo, né? E isso permitiu a gente agora ter uma saúde financeira extremamente absurda, que eu nunca tive antes, né? Os reports estavam bugados no último episódio, mas agora já não estão mais, tá? Agora eu já consigo ver, ó. Desde quando eu apliquei a microtransação, no primeiro dia a gente teve 933 microtransações e gerou 1.627, né? Depois 3.000 e pouco, depois 3.214 e agora, se eu não me engano, hoje é o dia 64, está com 2.200, né? E aí está 2 horas da tarde, é um horário que tem pouca gente online, para falar a verdade. Enfim, o número de subscribers nosso vai bater 10.000, não deve demorar muito também, tá? E a gente agora tem que começar a pensar no novo império, que eu já comprei a região dele, inclusive, já e tal. A gente vai começar a construir ele ali e tudo mais. E uma coisa importante também dizer é que as minhas microtransações devem até subir um pouco mais. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, mano. Estava errado vários preços das minhas lojas de poções. O que acontece? Quando eu mudava de gold para real money, tá? Ficava real money 1. Porém, eu não via que quando eu saía e clicava de novo na loja, o real money ia para zero. Então, eles estavam cobrando de graça a poção. Mas agora eu coloquei real money 1, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a pensar aqui como vai ser essa nova cidade. Ela vai ficar nessa pontinha aqui mesmo, tá? Vou fazer um murão e tudo mais. Vai ser uma cidade bem densa. Eu quero fazer ela bem parecida com uma Cratésia. Porém, as construções, que é as casas, né? A base dela vai ser diferente. Infelizmente, galera, que nem eu falei para vocês anteriormente. O jogo não te dá muita opção, por enquanto, pelo menos, de variedade de construções, né? Em termos de casa, as únicas coisas que eu tenho aqui para fazer são essas aí que vocês estão vendo. Porém, casa tem várias que eu ainda não utilizei. Como, por exemplo, essa aqui, né? Que é diferente, tá vendo? Uma de pedra. Tem essa aqui, que é tipo uma construção meio que uma cidade anão, né? Se você for pensar. Essa aqui eu uso para interior, né? É tipo uma casinha mais pobre e tal. Tem essa aqui, muito louca, né? Nem parece casa, na verdade. Parece um zandame, uns trem muito doido. E tem a de pedra, né? Total de pedra, mano. Para falar a verdade, eu acho que eu vou usar essa aqui, tá? Acho que eu vou usar essa parada. Ou não, velho. Eu acho que eu vou usar essa aqui, na verdade, mano. A de pedrona mesmo, tá ligado? Então, eu vou fazer uma cidade mais focada, mais cinza. Essa parada mais cinza, mano. E vai ser isso, tá? Vai ser tipo o... Todo esse império, todas as casas dele. Enquanto nas cidades aqui desse império, eu uso esse tipo de casa mais vívida, né? Mais bonitinha e tudo mais. Mas o outro eu vou usar esse tipo aqui de casa, tá? De pedra mais fria e cinza, tá? Então, eu vou tentar fazer isso, tá? Além disso, também eu vou fazer uma parada diferente do que eu faço hoje em dia, tá? Eu vou fazer uns blocões de casa gigante. Aí você me pergunta, mano, o que é isso que você está arrumando, irmão? Bem, basicamente, os quarteirões vão ser uma casa que eu vou colocar um monte de cômodo, certo? Assim. E meio que vai ser como se fosse uma cidade soviética. Vai ser um quarteirão, assim, como se fosse uma casa conjugada. Entende? Eu vou tentar fazer uma cidade mais ou menos nesse estilo. Agora, o que eu fico bem triste é que... Bem, o Landmark vai ser o mesmo, porque não tem muita opção, né? Só tem uma única opção. E as construções de loja e mercado e tal só tem uma opção, tá? Então vai ter que ser a mesma mesmo. E isso aí não tem como deixar de colocar, obviamente. Então, é normal. É que nem eu falei, o desenvolvedor do jogo provavelmente está focando nas mecânicas, né? Nas primeiras versões do Lexus ao invés da decoração. Mas eu espero ansiosamente que ele libere o jogo na Workshop da Steam para a comunidade mesmo criar essas construções e tal. Acho que vai ser bem da hora, velho, se ele fizer isso aí. Mas, enfim, vou começar a construção aqui, então. Nesse pouquíssimo tempo que eu já fiquei aí conversando e explicando para vocês, eu já ganhei uma graninha boa, tá? Mano, tá realmente muito bom o nosso jogo. Ele tá, tipo, crescendo loucamente. Apesar de que o rating diminuiu um bocado, acho que é porque a galera ainda tá falando que tá muito lotado. Mas é o que eu já esperava. E antes da gente começar a construir, eu já vou explicar uma coisa também que eu vi a galera falando nos comentários. Vocês estão totalmente certos. Que o nosso jogo tá passando por meio que um esquema de onda, né? Que é o seguinte. Muitas pessoas entraram no início do jogo e essas pessoas, elas tendem, né? A boa parte dela, existe a média ali, né? Que essa média, ela vai... Essa média de nível, né? De, tipo, duas mil pessoas que entraram na primeira semana, elas vão conseguir aí, 80% delas, o papo nível 2 dentro de 3 dias, por exemplo. E depois, depois de 4 dias, dessas 80 pessoas passarem por nível 2, 60 passam por nível 3. E assim vai. Isso cria um efeito de onda que é praticamente inevitável. E quanto mais você mexe no balanceamento do jogo no ponto de level, tá? Quanto mais você dificulta ou facilita, mais esse efeito de onda você cria. Porque quanto mais você dificulta o jogo, mais você segura os caras no nível a ponto de criar esse efeito de onda, né? Porque você vai segurando os caras num certo nível. Aí, quanto mais gente tem no nível, mais fácil é de upar, né? Eu já expliquei isso várias vezes, porque fica mais fácil matar os boss e tal. Tem mais gente pra você formar a party e tudo mais. Então, acaba que realmente você mocher no balanceamento do jogo, né? De level, cria esse efeito de onda. Então, eu vou evitar de ficar mexendo a partir de agora, tá? Ainda mais agora que eu vou construir o próximo império. Isso já deve dar uma quebrada um pouco, tá? Ainda vai existir esse efeito de onda, não tem como, né? Sempre vai existir. Mas agora deve dar uma estabilizada. Desde que eu mantenha todos os esquemas de advertising, ou seja, sempre novos players entrando, né? E desde que eu mantenha também os players mais velhos ativos, né? Então, tipo assim, eles não vão abandonar o jogo. Aí a gente deve começar a ver esse gráfico ficando um pouco mais reto, quem sabe. Mas vamos lá, então. Vamos construir essa parada aqui. O tipo de monstro que eu vou colocar aqui eu vou olhar depois, ou talvez eu crie agora, não sei. Bem, primeiramente a cidade. Vamos lá. O tipo de monstro que eu vou colocar aqui O tipo de monstro que eu vou colocar aqui O tipo de monstro que eu vou colocar aqui Ok galera, é o seguinte, voltamos aqui e... Bem, vocês podem ver que a cidade ficou grande. Muito grande E não só muito grande Como também pra fazer a cidade muito grande Deu muito trabalho e gastei muito dinheiro Tá? Tanto que, enfim, eu não terminei ela Né? Pra variar É... Mas enfim, cara Eu vou explicar mais ou menos pra vocês Então como ficou a cidade, qual é a ideia por trás Aqui, o que eu fiz na zona rural Porque, né, não só construir cidade Mas eu tenho que construir a estrutura Pra os caras a nível UPA e tudo mais E, cara, a gente tá ganhando Muito, muito subscriber Mas, enfim, tá? A questão é a seguinte, basicamente a gente tem o centro da cidade Que é aqui, tá? Onde tem esses blocões que eu falei pra vocês que eu ia fazer Né? Tipo, existe um limite Que você pode construir Esse tipo de casa, tá? Botando módulos E tal O maior que eu consegui foi isso aqui, tá? O problema é que se eu for fazer desse tamanho Aqui, eu não consigo botar segundo andar Por exemplo, né? O módulo em cima Então, aqui no centrinho, por exemplo Né? Vocês podem ver que eu optei por fazer mais curtinho Tem algumas casas que tão voando? Tem, mas isso é algo que eu amo Então tem controle sobre, né? O relevo, eu já falei pra vocês Fiz uma vendidazinha aqui e tal Que é como se fosse o central mesmo Aqui na frente a gente tem o nosso landmark Tem algumas... as lojas e tudo mais ficam aqui O meu spawn point fica aqui Já tem uma galerinha boa aqui Pra falar a verdade Deixa eu só ver lá na cratesia Pra ver se eles tão dando spawn lá também Certo? Porque eles precisam dar spawn nas duas regiões, né? Como eu tinha dito pra vocês Deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Mas o que é isso aqui, mano? Tá meio pro gado, né? Eu imagino Mas sim, tá dando spawn aqui de gente também Tá? Tem pessoas dando spawn aqui também Mas eu quero que a maioria realmente dê spawn aqui Porque a tendência agora é a gente lotar aqui Usar isso aqui pra esvaziar a superlotação do outro lado, né? Mas, enfim Então, quantos players a gente já tem aqui? 70 e poucos, né? 71, exatamente Construi as lojinhas pra pagar também, né? Com dinheiro real e tudo mais Aqui também Vocês podem ver que tem as lojinhas todas duplicadas e tudo mais Bem bonitinho Que eu fiz tipo uma pracinha Mano, pro mar, na costa Eu construí um monte de canhão Não só canhão, mas também tem uns tribuchês aqui E botei alguns guardas Inclusive, ó guarda Eu fiz diferente do outro império, tá? Botei ele de barbinho Armadura diferente Enfim, mano Ele é mais escurinho, né? E tal Ficou legal Inclusive, eu tô vendo que ele tá com problema, tá? Não sei se vocês estão vendo Mas tem um braço dele que tá maior que o outro, mano Agora que eu vi isso Existe um problema muito grande Que NPC Ele só pode Você só pode construir dois tipos de unidade, né? Pra NPC E os outros NPCs Se você quiser fazer Você tem que fazer colocando algum tipo de monstro no lugar Ou algo do tipo Então é muito limitado, né? Eu acho que eles deviam liberar Tipo assim, mano NPC devia ser livre pra você fazer do jeito que você quiser Ou quantos você quiser, né? Porque não faz muito sentido Você limitar um NPC Pra uma certa quantidade de modelos Ou algo do tipo, né? Pelo menos na minha opinião É isso aqui, mano? Deixa eu ver É isso mesmo, velho Agora tá bem certo Enfim Então A gente tem aí os guardinhas e tudo mais Tem um cara de quest aqui Certo? Que ele tem três quests Farinha pra podaria Que ele tem que ir lá na fazendinha Buscar os bagulhos Depois ameaça de lobos Ameaça de raposa E tudo mais Inclusive eu tô vendo aqui Que tá faltando um cabítio aqui Muito rápido Muito bom E pro lado de cá A gente tem esse carinha aqui Certo? O esqueletinho clássico Que tem o lobinho vermelho E o lobinho verdadeiro Por que lobinho vermelho? Porque na região do interior Aqui a gente tem um monte de fazenda E tal, né? A gente colocou umas casinhas aí E tudo mais E aqui a gente tem Raposa Tá? Eu tentei fazer tipo uma raposa Né? É um lobo Não tem como eu fazer muita coisa É um lobo menor Com cor de raposa É isso, tá? Enquanto o lobo Ela é bem maior E ele é cor de lobo Obviamente A raposa Ela é um lobinho Vermelho Tá? Depois eu vou botar Skills diferentes Pra ela também Certo? Então Enfim A gente tem tanto os lobos De um lado da floresta Quanto o raposo do outro Certo? Esses são os mobs Dessa região Voltando a cidade A gente tem meio que uma favela Tá? Meio que uma subúrbio Aqui do lado Assim perto da Da costa Vocês podem ver E aqui também Só que eu não terminei Porque falta grana É muito caro Fazer esse tipo de coisa E não dá tanto retorno Assim Então Enfim Né? Mas é uma questão de imagem Aí eu falei Não vou fazer isso agora não Só quando eu tiver cagando grana mesmo A mesma coisa que eu fiz com a Crateze Também vou falar a verdade Né? Com isso a gente terminou aqui A nossa cidade Tá? Ficou Ficou bonito, velho Quando tiver cheião mesmo assim Vai ficar ainda mais Ela é bem maior Do que a Crateze Aqui, né? Mas se eu encher Essa cidade aqui De construção As duas ficam Bem de metrópole Bem caro de metrópole Assim, tudo mais Mas enfim Tá? É óbvio que esses caras aqui Vão umpar para nível 2 Muito rápido Isso se já não tiver Os malucos aqui Que a gente vai ocupar Porque nível 1 Nível 1 para nível 2 É realmente muito rápido E eu já vou começar a comprar Essas regiões do lado Aqui Tá? Óbvio que eu vou dar de muita grana Tá? Pra mim pegando Essas regiões aqui A minha intenção aqui É Essas duas regiões aqui Vão ser nível 2 Tá? Sim Vão ser duas regiões Nível 2 Tá? Onde a gente vai bifurcar As áreas que eles podem ir Tá? Aí depois aqui Eu vou fazer Por exemplo Aqui nível 2 Aí tem nível 3 aqui Nível 4 5 6 É a mesma coisa de cá 4 5 6 E assim vai Até aqui no meio A gente tem uma região Nível 10 Tá? É... Que é a minha intenção Então Obviamente não é tudo Nível 10 Tá? Não vai ser uma fronteirona Gigante nível 10 Pode ser tipo Umas duas regiões Uma 9 Uma 10 Aqui assim no meio Por exemplo Tá de boa E não só isso Eu também coloquei Vários monstros Eu posso colocar Duas classes a mais Eu vi A gente tá falando Pra colocar A classe de Bardo Mas eu nem sei Como eu vou fazer Uma classe de Bardo aqui no jogo Porque O Bardo seria Buff Né? Um cara que Buffa É margem de Buff E tudo mais Assim Mas não tem Isso não tem No jogo Né? Infelizmente Então Enfim Coloquei alguns Monstros legais Alguns A maioria na verdade Todos eles aqui Já tinham presets Tá? Que é o Troll O Orc O Minotauro O Elfo E o Rinoceronte O Orc Em exclusivo Eu vou guardar ele Tá? E eu acho que eu vou Colocar ele aqui No norte Ok? Vai ser tipo O reinozinho Dos Orcs Tá? O reino dos Orcs Aqui em cima Aí vai ser a região Mais difícil Os Orcs vão ser Bem fortões Tá ligado? De resto Os Elfos E os Minotauros Ali que a gente tem A gente deve Espalhar por aí Tá? A gente deve Deve colocar o Minotauru No outro Tem o Troll Também Enfim Tem um bocadinho Animal ainda Pra gente colocar De Monstros Ainda Vale a pena dizer Que no meio Da construção Disse aqui Eu fiz Três Minor Updates Tá? Então tipo Eu fui fazendo Os Updates E esses Updates Obviamente Melhoraram muito A qualidade do jogo Eu fiz um Update De Cenário E o resto Eu fiz Update De De negócio Eu fiz Update De Advertising Né? Então o Advertising Obviamente Acaba traindo mais gente E tal E cara Nosso rating Chegou a bater 958 Tá? Só pra falar a verdade Pra vocês Então tipo É muita coisa É muita coisa De verdade É Mano Olha Tem um laguinho Aqui cara Da hora Velho O próprio jogo Já levou um laguinho Muito da hora Uma coisa também Que é importante dizer Galera É que existe A possibilidade De você Literalmente Levantar uma região Do oceano Se você quiser Tá? Sim Você pode fazer isso Eu só não Eu não sei se eu já mostrei Isso pra vocês Na verdade Eu só não faço isso Porque Enfim Você acaba tirando Eu queria aproveitar Mesmo o que o jogo Gerou pra mim E montar O que dá Em cima dele Né? Porque daquele jeito Lá Se você quiser Você pode Modular Né? O mapa E tal Uma coisa interessante Disso Pelo menos Uma coisa que eu poderia Fazer Com essa parada Seria Algumas Ilhas Por exemplo Né? Eu poderia Por exemplo Pegar aqui O meu grid E fazer Sei lá Uma ilha Aqui Assim No cantinho E tal Por exemplo Eu faço isso Eu faço isso Depois Depois eu pego Do lado Aqui É Na verdade Nossa Não dá pra Me pegar Aqui do lado What the hell Deixa eu ver Se eu fizer Isso aqui E bom que não custa Nada Né? 0800 total É Não dá Simplesmente Não dá Porém Se eu Pegar Ou agora Tirar Aqui Esses dois Fica uma ilhazinha Aqui Né? No final das contas É Ainda dá pra Fazer umas ilhas É meio limitado Mas dá pra Fazer umas ilhas Só que Ilhas Só é acessível Assim como essa Aqui de cima Com fast travel Que eu ainda Não liberei Eu vou liberar Ainda no próximo Major update Ou no outro Não sei ainda Mas enfim Galera Eu vou encer Esse por aqui Tá? Por que eu vou encer Ele por aqui? Foi meio menorzinho Né? Pra falar a verdade Só fiz uma região E tal Porque mano Eu realmente gastei Muito tempo Nessa cidade É Demorou pra caramba Pode parecer que não É muito detalhezinho E tal Muita coisa que coloca Cara é foda E eu estou meio Sem tempo Irmão Mas enfim É Próximo episódio Então a gente já Começa a construir Esse lado de cá Tudo bem que tem A região nível 6 Mano Nossa Próximo episódio Eu teria que fazer Pelo menos Umas 5 regiões novas E Mano Nossa Isso tá me consumindo Cara Mas eu vou ter que expandir Né? Obviamente o jogo Tá demandando Quanto mais você cresce Mais você Agora Eu tô duplamente Né? Eu tenho Duplamente a demanda De novas regiões Porque eu tenho que cuidar De um lado e do outro É loucura Mas viu Vou dizer Então Por favor Não esquece Só like Se inscrever No canal E vale a pena dizer Na tabela de level Que já existem 10 pessoas Level 6 E obviamente Essas pessoas Level 6 Já estão querendo Muito Ter Uma região Pro pai Fazer quest 9 E tal Então Temos que providenciar Isso rápido De verdade E a maior Das reclamações Obviamente É Tá muito cheio Meu irmão Tá muito cheio Aqui Véi Nossa E é nessa região Aqui que eles estão falando Que tá muito cheio É só aqui Mano Carai Tá Eu vou vir aqui Então Eu vou deixar a densidade De bandidos alta Aqui Só pra galera Se espalhar Né? E farmar um pouco Mais de XP Também É Mas do lado de cá Aparentemente Eu consegui Diminuir Tudo bem Ainda continuo cheio Mas eu consegui Diminuir um pouco A superlotação Passando pelas quests Passando a galera Pra cá De qualquer forma Nossa Inclusive tem até Fila de login Mano Vocês acreditam nisso? Fila de login Meu Deus do céu Vou ter que botar um server aqui Vou inserir por aqui Então se vocês gostaram Por favor Não deixe seu like Se inscrever no canal E se inscrever no canal Até a próxima Tamo junto E fui Tchau